E a Polícia Federal realiza buscas agora pela manhã na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um ex-ajudante dele, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso. As ações fazem parte de uma operação que investiga uma suposta fraude em cartões de vacinação de Bolsonaro, familiares e ajudantes. Ao todo, seis suspeitos foram presos. Vamos ver. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal esteve durante a manhã em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Ele não foi alvo de mandado de prisão, mas os policiais prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. Até às 7 horas e 20 minutos, policiais seguiram para o condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil em março. A corporação investiga um grupo de suspeitos de inserir dados falsos de vacinação contra a covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, as informações falsas teriam sido inseridas no sistema entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. A intenção do grupo era a alteração da verdade. Ainda de acordo com o APF e com os dados falsos, algumas pessoas puderam emitir certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias que estavam em vigor para evitar a propagação da doença, como, por exemplo, viajar para o exterior. E o ex-presidente Jair Bolsonaro é aguardado para prestar depoimento ainda hoje na sede da Polícia Federal em Brasília sobre esse caso.